O Palmeiras hoje já tem 11, é isso, né? O Palmeiras é a Endeka. Endeka. O que você fala para as pessoas, pode até olhar para a sua câmera ali, que falam, contam a mentira de que é fax. Agora, destrua os antes, inclusive gente que está aqui na plateia. É não, não é fax, é feito, é fato e é foda. Porque o Palmeiras ganhou duas taças Brasil em 60 e 67, o Robertão em 67 e o Robertão em 69. Ah, ganhou dois brasileiros? Sim, é um puta mérito. Porque o Palmeiras não jogou sozinho, não é um campeonato interno. Houve outras equipes que jogaram, o Robertão, que é o pai do Brasileirão, de 67 a 70. A Taça Brasil, que é de 59 a 68, é a mãe da Copa do Brasil. Eu acho bem discutível você unificar, ainda mais a Taça Brasil, mas eu tornei o que tinha. E o Robertão, eu discordo menos, porque era muito parecido com o Brasileiro a partir de 71. Mas, cara, ganhou porque ele disputou, ele ganhou. E os times que nem, grandes inclusive, que nem disputaram a Taça Brasil de 59 a 68 porque estavam na fila. E não era que nem a Copa do Brasil, que muitos são convidados. Não, era. Todo mundo tinha que ser campeão estadual ou vice do estado onde o campeão do ano anterior da Taça Brasil havia vencido. Então, assim, não era qualquer time. E para você ser campeão estadual, você tinha uma série de jogos quando os estaduais eram mais importantes ou mais emocionantes que a própria Taça Brasil ou o Robertão. Então, não é para qualquer um. E menos ainda na época de ouro do futebol brasileiro. O Brasil foi tricampeão mundial de 58 a 70. Todos os tricampeões mundiais jogaram o Taça Brasil e o Robertão, por óbvio. E não só eles. Logo depois, vieram craques. Aliás, veio ainda em 70. Pedro Rocha, para amanhã, mora Uruguai, que veio para São Paulo, junto com o Forlã. Você tinha Anchieta Zagueras do Grêmio. Figueirão, o maior jogador da história do Chile, jogou no Internacional de 71 a 77. Os grandes jogadores do Brasil, do mundo, estavam aqui. A grande liga no mundo, não de nível de time, mas de nível de jogadores, era brasileira. Os craques campeões de 58, 62 e 70 jogavam no Brasil. E nessa época o Palmeiras mandava, junto com o Santos, um pouco menos o Cruzeiro, um pouco do Botafogo também. E outros times, alguns não jogaram nem Taça Brasil, por incompetência deles. Aí dizer que não existiu isso, você pode até não chamar de brasileiro. Mas já que a CBF chama, se é um fato e a CBF é um cartório, cumpra-se. Se um dia a FIFA assumir que o Palmeiras foi campeão mundial, eu vou falar veementemente que o Palmeiras foi campeão mundial em 51. Enquanto isso eu falo, é o campeão, primeiro campeão intercontinental em nível de clube do Brasil e primeira conquista intercontinental do futebol brasileiro. Agora, a Copa Rio foi importante pra caralho. Um ano e uma semana depois do Maracanácio. Foram sete jogos contra equipes fodas. Não tinha nenhum Mazembe, com todo o respeito, já desrespeitando um pouco. Eram só oito grandes equipes da América do Sul e da Europa. Você tinha um campeão da França, que sete anos depois seria a terceira colocada na Copa de 58. Você tinha campeão da Áustria, que três anos depois seria semifinalista. Você tinha a base, metade da base da seleção uruguaia, que um ano e uma semana antes tinha ganhado o Maracanácio. Você tinha a base da seleção brasileira, que era o timaço do Vasco da Gama, que tinha o Flávio Costa, treinador do Brasil, e outros sete jogadores. Porra, você só tinha time bom. Estrela Vermelha era a base da Yugoslávia, que quase eliminou o Brasil da Copa de 50 na fase de grupos. Você só tinha time bom. Portugal, na época, não era tão bom, mas você tinha um time que seria tricampeão português, que era o Sporting. Cara, não tinha nenhum time ruim. Era só time bom. E quando o Palmeiras deu a volta olímpica, aliás, antes de dar a volta olímpica, campeão da Copa Rio, a torcida do Maracaná, os 116 mil lá presentes, berravam o Brasil, não o Palmeiras. E justo o clube dos, entre aspas, traidores e quintas colunas, que foram obrigados pelos totalitários do Brasil a mudar de nome de palestra Itália para o Palmeiras. Então, olha a importância do Palmeiras, que depois, em 65, seria a própria seleção brasileira na inauguração do Mineirão, nos 3x0 contra o Uruguai. Olha quanta história legal. Então, assim, é mundial, não é? Tanto faz. Agora, a questão do Endeka é um cartório. Não sou eu, não é o Diário Lance, não é o Juca Kifuri, não é a Jovem Pan, não é? Cara, aceita. Você pode até botar asterisco, mas fale, chame. É a CBF. É a CBF é corrupta, gente, foda-se. É ela que organiza. Não é a CESP, não é a Copa CESP de imprensa. É os caras que organizam. Ah, mas foi politicagem. Também foi, mas dizer que não foi, que foi fax. Pô, o Palmeiras deu volta olímpica. Outras equipes jogaram. Ah, mas se a gente talvez não assumisse... Não foi o Palmeiras que assumiu. Foi um movimento liderado pelo Santos, pelo Odir Cunha, que eu já falei aqui. Pelo Pérez também, com a cancela do Santos. Aí outros clubes que ganharam, Taça Brasil e Robertão também entraram. E pra mim, podia nem precisava unificar. Agora, dizer que é um torneio qualquer, um torneio de quatro jogos. De novo, pra jogar, Taça Brasil tinha que ser campeão estadual. E não era qualquer um que era campeão estadual.